Não posso pegar a moto do Buser, preciso achar a minha antes que escureça. Mas que saco. Buser, tá acordado? Tô, Dick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina, perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. Dá pra usar isso. Ok. É quem viu, Jesus? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não brinca. É um lugar da hora. Uma torre de vigia com cerca e tudo, é só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer, a gente devia ir lá matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, cê sabe que eles devem estar armados. Parecia que um deles tava bem ferrado. A gente dá conta. Ah, é? Vão se fuder. Vão se fuder. Vão se fuder. Tchau! O que é isso? Eu vi Você só tem isso Não deixa ele, a gente consegue Vai, vai Fogo, fogo Ele matou ele Anda, anda Esse foi o último Devem ter seguido a gente até aqui Seus filhos da puta Fiquem longe da montanha, O'Leary Buser, achei o acampamento Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa Era o que a gente estava conversando Está na hora de pensar em ir para o norte Vamos dar um jeito no seu braço Depois pensamos em pegar a estrada Eu vou buscar minha moto, desligo E aí Vamos lá. Ah, frenéticos do caralho. Ah, é cartão de chuva. Se não são os frenéticos, é essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre chovendo. Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto. Prontinho. Tenho que achar minha moto. Quase lá. Boa, minha cabeça. Ok, agora sim. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Preciso disso. E a moto sumiu. Caralho. Porra, Copeland. Aê, vou sair do acampamento do Copeland. É a minha moto, droga. Aê, para. Pera, caralho. Eu não peguei sua moto, cara. Eu juro. Eu não vou te matar. Para de correr. Jesus Cristo. Aê, eu só quero a minha moto. Ai, caralho. Beleza, agora eu vou te matar. Buser, você tá aí? Ô, Dick, achou sua moto? Não. O pessoal do Copeland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Desligo. E já, eu só quero a minha moto. Tá? Ah! 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 Abre aí! Abre aí! Sou eu, Raynor! Abre aí! St. John, é você? Algum filho da puta roubou minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Manny. Ok. É, é pra lá que eu vou. E aí, Dick? Como vai a vida na merda? Jesse, como é que tá a garota? Ah, você andou ocupado. É isso aí. Ok, então. Ei, Dick. Dick ou St. John? E aí, Manny? Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro. Zen e a arte de consertar motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito. Dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso. Ah, cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa, Manny? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito e ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque ontem. Os Rippers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que estão atrás de você e do grupo. Lá na merda o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... o lago não está aguentando. O lago não está aguentando. Eu não sabia que isso era legal atrair serros naquela época. Meu velho só tinha uma lei. A Constituição dos Estados Unidos. Se ele pudesse ver a gente agora... América, a terra da liberdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui está sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou. Ninguém sabe dele. Assim. Se você achar os bagulhos dele... traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso... Bom... Depois a gente conversa. A moto. E se o pessoal roubou, se o pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste em mim. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha a culpa, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então, faça uns trabalhos pra mim. Culpe. Merda. Ok. Eu já estou aqui, o que está rolando? Agora sim, gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não. Mas eu cuido deles. É claro que cuida. Não é, não é. É claro que as pessoas estão descansando. Isso é tudo que eu tenho hoje. Dick, como você tá? Damon, como é que tá? Beleza? Posso fazer alguma coisa por você? Boa escolha. Isso aí vai durar. Volte sempre. Ei, Dick, Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é... Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças. Eu vou te ajudar, eu juro. Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe, aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. Como é que tá, Dick? Vida de campista, hein, Manny? E aí, Dick? Sua moto precisa de melhorias. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. Tem novidades? Tem novidades mais tarde. A gente se vê, Dick. Até mais, Manny. E aí, Dick, como é que tá? Como é que tá, Manny? Temos umas paradas ótimas pra te vender. Não vai comprar nada hoje? Me procure se precisar de algo. Jesus, isso não é uma moto. Luzer, tá aí? O Dick. Como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem. Ok. Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero. Arranjar uns curativos limpos, uma pomada, alguma coisa. Tá, beleza. Pode ser. Eu vou sair. Confira se a montanha tá vazia. Buzer, não. Não. Você tá com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der. Acho que... Ah... Eu acho que... Sei lá. Eu podia... Podia tomar alguma coisa pra dor. Tá bom, tá bom. Eu acho que... Eu acho que vou ver o que eu consigo achar. Eu acho. É isso aí. Ponto de verificação da Nero. Eu vou achar alguma coisa pro braço do Pulsar. Bingo, tá aqui. Ouça, eu vou... Pulsar! Ouça, eu vou aproveitar... Até só. Tem nenhuma coisa pra cá. Oddamentereis. Tá bom, cara? O que descendants vão for trás. Ele... Ouça, ele... Não abre. Anda logo, filho da puta. É bom você ligar. Ah, combustível. Estava precisando. Pronto. Curativos, curativos. Onde será que eles guardavam essa merda? Ah! 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 Isso, por ativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Agora só preciso levar isso aqui pro buzzer. Ah, o quê? O que é isso? Tecnologia da Nero? Um tipo de injetor de alguma coisa? Isso, foco. Preciso de foco. Por que não tentar? Por favor, dormi um pouquinho. Pronto pra voltar pra luta. Ahem. Ahem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Pelo menos não precisamos mais ouvir aquelas merdas Caralho Espera aí O que você fez? Mas que inferno Foi atingir O que você fez? 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 Eu vi alguma coisa Esse foi o último Jesus, Kobe Quanta gente você deixou puta? Beleza Esse aqui deve ser o gerador Mas meteram bala nele Ok, acho que tá resolvido Prontinho Larga Se você tivesse munição Eu não estaria respirando, estaria? Por favor, moço Eu não atirei mulheres se tiver escolha Eu tenho escolha? Eu não tenho nada Não tenho onde ir Jesus Cristo Ah, beleza Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui Vamos lá Vamos lá. 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 Sim, sim, eu deixei ela aí. Qualquer dia desse, Stick. Esse seu código vai acabar te matando. Pois é. Então, alguma coisa vai me matar, né? E isso importa? Desligo. Jesus, que subida. Beleza. Vamos ver do que o Buser tá falando. Você tava certo. Tem alguém na montanha. Tô vendo a fumaça do acampamento deles. Ah, puta merda. Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa. Cadê eles? Eu vou pra lá. Não, caralho. Não, caralho. Buser, você precisa tratar esse braço pra gente poder se mandar daqui. Eu cuido deles. A merda é que... Eu tô ficando meio pirado, trancado aqui, Jake. Só tenta ficar acordado, caso eles tentem ir até aí. Desligo. Quase lá. Isso, vamos lá. Continua assim. Quase lá. Ah, essa merda tá me matando. Ah, essa merda tá me matando. Ah, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desligo. Usman, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta. Meio que o plano era esse. Desligo. Ok. Meio que o plano era esse. Pegaram eles! Caralho, pega eles! Estou voltando! Recuar! Esquad! 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 Recuar! Certo! Acabou! Certo! Fiquem longe da montanha, O'Leary. Buzzer, tá feito. O acampamento dos Maltrapilhos. Não vão matar mais ninguém na montanha, O'Leary. Que bom. Dick, eu devia estar lá, para ajudá-lo, no caso. Merda. Só descansa, Buzzer, descansa. Vamos rodar para o norte quando o seu braço melhorar, tá ouvindo? É, é, entendi. Desligo. Tá saindo? Melhor. Isso, eu vou rodar até o cemitério e ver se eu acho as paradas do Leon. Foi mal. O que disse? Descansa, Buzzer. Vamos seguir para o norte quando você puder rodar. Norte. Isso. Dick, tá aí? Você disse que estava indo para o norte? Buzzer, não. Não. Você sabe que eu não vou rodar para o norte sem você. Sim, sim, eu sei. Eu só tô meio perdido. Bom, queimaduras de terceiro grau fazem isso. Pois é. Então, cuida da Álvares, falou? Dick, isso é importante para mim. Eu vou cuidar dela, Buzzer. Só descansa um pouco. Desligo. Dick, você tá aí? Eu tava com o tempo livre. Fiz umas paradas pra você. Buzzer, valeu. Tá, eu passo aí quando der. Desligo. Dick, caralho. Tô de saco cheio de vagabundos entrando no meu acampamento, matando o povo como se a gente estivesse lá na merda. O que aconteceu, Kobe? Um cara chegou aí totalmente chapado. Começou a atirar e se mandou. O Manny disse que a moto dele tinha um tanque vermelho. E ele tava usando um capacete de motocross prateado. Ok. Se eu sair agora, devo conseguir alcançar o cara. Eu quero ele vivo, Dick. Vivo? Vivo. Se você pegar o cara, me chama no rádio. Nós vamos buscar o puto pra enforcar bem naquele galho. É hora de... Didos, caralho de vento de olho neles. É, ataca ele. Dicos. Caralho. Tô de saco cheio de vagabundos, entenda? É, tava dizendo alguma coisa. Dick, caralho. Tô de saco cheio de vagabundos entrando no meu acampamento, matando o povo como se a gente estivesse lá na merda. O que aconteceu, Cope? Um cara chegou aí. Ok, você tava dizendo? Um cara chegou aí totalmente chapado. Começou a atirar e se mandou. O Manny disse que a moto dele tinha um tanque vermelho. E ele tava usando um capacete de motocross prateado. Ok, se eu sair agora, eu devo conseguir alcançar o cara. Eu quero ele vivo, Dick. Vivo? Vivo. Se você pegar o cara, me chama no rádio. Vamos buscar o puto pra enforcar bem naquele galho. É hora de começar a mostrar pra esses vagabundos do caralho que temos lei e ordem no acampamento. Sem ofensa. Não me ofendeu. Eu acho ele. E aí, Dick, você tá aí? Eu vou descer até aquele acampamento da madeireira, limpar os ninhos. Andei notando mais frenéticos aqui em cima. Buzzer, não, não. Você vai acabar se matando. Você tem que esperar até estar inteiro, irmão. Eu já tô por aqui, então... Eu cuido dos ninhos, ok? Tá bom, ok. Valeu, Dick. Não, Dick. Não, Dick. Espera anoitecer. Vai ter menos frenéticos dentro dos ninhos. Ou acabar com eles durante o dia. Vão... Tchau. Tem mais deles, mas vão estar mais fracos. Esta é a Rádio Morning Livre. A verdade vai te libertar. Quem lembra dos centenas do nosso país? Pessoas vivendo nas ruas, em caixas e barracas. Porque não podiam pagar pelo sonho do amigo. Algumas dessas pessoas tinham lutado para proteger o país. Só para serem esquecidos pelo governo assim que tivessem sido usados. DSPT não significa transtorno de estresse postraumático. Significa tratar os soldados pior que terroristas. Bom, agora todos somos sem teto. Efeito no mato, nossos antepassados. O governo achava que a gente precisava de bolsa isso e bolsa aquilo para sobreviver. Provamos que eles estavam errados. O que precisamos agora é de muita força de vontade, determinação e de confiança uns nos outros. O governo nunca nos daria isso. E você? Você quer nossa confiança? O que é que mereceria? Aqui é Martin Storff, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Que ótimo, é! A Rádio Oregon Livre está no ar de novo! Meu Deus, o que eu fiz? Aí, Gobi, esse cara que eu estou caçando, quem ele matou? Isso importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não me importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Gobi? Um deles foi um cara chamado Randall. Estava no acampamento há quase um ano. Não conheço os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. O que temos aqui? Agora eu te peguei. Olha ele ali! Capacete prateado. Anjo vermelho. É ele! Aperta! Que diabo! Você achou que podia entrar no acampamento do Copeland e atirar na porra toda, é isso? Matar um pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando, tipo se tivesse ido fazer compras no shopping. Deixa ele escapar, Dick! Vai pro inferno, vagabundo! O cara pode ir tomar o corpo! O que? Você fez... Seu filho da puta! Não, não, não! Não, não, não! É, pois é. O Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muitos, quer saber. Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny? Quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Vai se fuder! Você é um dos agunços do Copeland! Sua putinha! É isso que você é! É uma putinha! Cope, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Você... Tá me ouvindo? Tá vivo? Aí, vagabundo! Vagabundo! Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Diz pra ele que eu mandei. Buzzer, você tá aí? Ligando pra saber como você tá. É, Dick, eu tô aqui. Aguenta aí, parceiro. Assim que a gente der um jeito nesse braço, vamos rodar pro norte. Como você disse? Ah, tomara. Meu Deus, que saudade de cair na estrada. Vocês se concentrem em melhorar. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer na moto e temos que juntar suprimentos. Mas quando você estiver melhor, a gente se manda. Desligo. Eu já estou aqui. Tchau, 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 tchau. Outra zona de ninhos. Preciso queimar tudo. Pra ficar mais seguro. Tchau, tchau. Descanse em paz. Agora eles não vão te pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.